Os advogados da Casa Branca começaram nesta semana a preparar o terreno para um possível processo de destituição do presidente Donald Trump, mesmo que a possibilidade seja remota. As informações são da CNN. O início do julgamento político depende de um voto maioritário na Câmara dos Representantes, que está dominada confortavelmente pelos republicanos e que por enquanto seguem apoiando Trump, apesar das investigações que ameaçam seus primeiros meses no poder. De acordo com a emissora americana, citando duas pessoas com conhecimento direto dessas consultas legais, Trump está convencido de que mantém a confiança dos republicanos. Apesar disso, os advogados da Casa Branca consultaram nesta semana especialistas em impeachment para saber melhor como funcionaria um eventual processo. Alguns democratas já falam abertamente em iniciar o processo de destituição do presidente americano por conta da demissão do ex-diretor do FBI, James Comey, que comandava a investigação sobre as supostas ligações da campanha de Donald Trump com a Rússia. No entanto, apenas um congressista republicano, Justin Amesh, se mostrou favorável a isso. Uma vez aberto o julgamento político pelo voto maioritário da Câmara Baixa, o que geraria sair a forçada do presidente, requer o voto de dois terços do Senado, que agora também está controlado por uma maioria conservadora. O Congresso iniciou, mas nunca concluiu o impeachment dos presidentes Andrew Johnson e Bill Clinton, enquanto que a possibilidade do julgamento político forçou a renúncia de Richard Nixon em 1974.